Mas é aí que tá, a gente até conversou um pouco sobre isso na questão da pré-temporada, finalmente a gente tem uma pré-temporada, já faz algum tempo que a gente não consegue, a verdade a última vez foi 2020, pré-temporada, um meizinho, coronavírus, para tudo, aí veio 2020, bagunça, 2021 bagunçado, a gente não conseguiu treinar, como diz Marcão. Espera, que ainda tem muito 2022 pela frente. Não fala isso não, Flávio, Flávio, chega, chega, chega. Se a gente pensar nesses três anos, o 2022 tende a ser o pior dos três, é o calendário mais apertado. Eu não sei, porque acho que ano passado conseguiu ser pior, mas a gente sabe que o brasileiro sempre dá um cheitinho de piorar as coisas, como diria o Tiriri, que é pior que tá, pode ficar assim. Sim, tem o carnaval ainda para tornar a coisa mais divertida. Carnaval e Copa do Mundo no final do ano. E dona FIFA que inventou uma Copa do Mundo em novembro e dezembro, isso foi uma ideia macabra. Agora, Marcão, eu não sei, a gente nunca experimentou, então aquela coisa a gente não sei, tá? Talvez, assim, talvez a Copa do Mundo no final do ano, para nós brasileiros, não seja uma coisa tão ruim. Eu não sei, eu literalmente não sei, eu quero experimentar para ver. A questão do calendário, eu também não sei, porque a gente nunca teve uma organização assim. Mas sob que prisma seria melhor o futebol brasileiro? Não, assim, questão de, tipo, acabou todo o campeonato, não tem que ir mais para com o Flamengo, não tem que ir mais para com o Flamengo. Só tem a Copa do Mundo para assistir agora de futebol. É, a gente tem que pensar o seguinte, se a gente pensar em futebol brasileiro praticado no Brasil, a Copa do Mundo no meio do ano deveria favorecer mais aos países sul-americanos, porque eles estão no meio da temporada e a Europa já está arrebentada, é final de temporada. Mas nem assim o futebol sul-americano está conseguindo se aproveitar dessa vantagem. Se a gente for pelo mesmo raciocínio agora, será final de temporada na Sul-América e os caras na Europa não estarão ainda nem na metade. Então, eu espero que as seleções europeias cheguem à Copa do Mundo voando fisicamente. Mas... Eu pensei que ele ia falar arrebentada sem conseguir... Não, não. Não, não. É isso, não é isso. Agora, tem uma coisa que me deixa de cabelo... O que vem depois do cabelo branco? Qual é a cor? Geralmente a da testa. Porque as seleções europeias, a Copa do Mundo começa na sexta-feira, os jogadores serão liberados na segunda. Entendeu? Não vai ter nem assim dez dias ou duas semanas para treinar. Liberou na segunda... O brasileiro já está acostumado com isso. O brasileiro já está acostumado com isso. Mas isso nunca aconteceu na história da Copa do Mundo. E a FIFA... Já que a FIFA fez a bagunça, a FIFA deveria ter dito... Olha, dia 5 de novembro, para todo mundo e libera. Tem que ter três semanas de preparação para uma Copa do Mundo já. Mas os caras estão pensando em fazer Copa a cada dois anos. Então, essa gente que está aí... Não está preocupada com o futebol. Faz com isso. Não faz isso com a gente, não. Eu sinto orgulho de ser brasileiro a cada quatro anos. Quer tirar isso de mim? A Libertadores vai acabar sim em outubro. E quando começar a fase de grupos, serão seis semanas consecutivas. Os seis jogos da fase de grupos. Então, isso tudo vai ser muito diferente. Eu espero que esta preparação que está sendo feita... dê lastro para o time aguentar o tranco a temporada toda. E espero que... Se você teve 2020, se você teve 2021 e você percebeu... E entendeu que não funcionou, o que foi feito... O que vai ser feito diferente em 2022? Eu tenho algumas ideias. Por exemplo... Se você realmente quer poupar os seus jogadores... Então, vamos fazer algo diferente. A dupla de zaga não joga. A principal. Beleza. Bota a dupla reserva. Que é para ninguém dizer que os dois estão desentrosados entre eles. Entendeu? Você realmente poupar o bloco. Ou poupa dois zagueiros ou poupa dois laterais. E aí os caras vão estar com o mesmo condicionamento. Os dois reservas. E assim sucessivamente. Eu, quando brinco no gerenciador de futebol... Eu controlo o minuto de cada jogador. Ao final da temporada... Tem que estar todo mundo ali, mais ou menos, com a mesma minutagem. Para não ter desculpa. Mas eu quero ver o que o Paulo Souza vai fazer na gestão do grupo. Então, eu quero ver o que o Paulo Souza vai fazer na gestão do grupo. Eu quero ver o que o Paulo Souza vai fazer na gestão do grupo. Então, eu quero ver o que o Paulo Souza vai fazer na gestão do grupo. Eu quero ver o que o Paulo Souza vai fazer na gestão do grupo.